E aí galera, vamos aí Por trás de mais um vídeo mirabolante aí E aí a galera dos carros, o Scania e o Bob Olha o carro do Chitão aí, no grau Será que é baixo esse caninho? Aí é show O que é baixo esse caninho, o físico, o óculos, o fósforo mesmo